O que é o exame de ultrassonografia? O que é o exame de ultrassonografia? A questão é agora saber se ele está desse jeito ou desse jeito, tá certo? Mas a cabeça está aqui. Então, essa posição espacial é muito importante para a identificação das estruturas fetais. Se a cabeça está aqui, o bumbum está desse lado. Muita gente fica catando estruturas. Através dessa disposição espacial, eu consigo ver cada parte espacialmente e com isso você tem uma identificação da estrutura de uma forma mais precisa, mais objetiva. Então, a regra é a seguinte, quando você coloca aqui no transversal, olha só, a linha média está perpendicular, aí você só consegue ver o átrio posterior. Não consegue ver o anterior. Então, para você ver o anterior, a mão, aqui olha, tem que girar para baixo, tá? Para tornar o que? Essa linha média inclinada e aí você consegue ver o átrio anterior. A melhor forma de ver o rim é ver a coluna para cima e ele fica ao lado de cada coluna, né? Cada loja renal. Então, você aqui, você vê parte de baixo, bexiga, aqui e parte de cima, o que é coração. Então, ele fica no abdômen. Então, você sabe que mais ou menos é nessa região. Essa imagem escura é o estômago cheio, tá certo? Ele delimita com o diafragma, tá? Então, aqui nesse corte, você vê o estômago, tá? Você não vira 90 graus, você tem o estômago de um lado, tá certo? E do outro lado, o fígado, tá? Então, nesse exame que nós realizamos, o objetivo principal era, basicamente, a localização espacial do feto. Então, para isso, é importante a localização de cabeça e coluna e, com isso, você consegue identificar estruturas desejadas de uma forma mais rápida e precisa.